Bom, boa noite a todos, vamos dar emissão em entrevista coletiva do treinador Filipe Tom Lima, causa do empate com o Palmeiras no 0 a 0. A primeira pergunta da Marina da TV Gazzan. Olá, boa noite. Gostaria de saber, em relação ao primeiro tempo, o Santos teve muito melhor no primeiro tempo, poderia ter feito gols, saído com resultado parcial, e não conseguiu um tempo melhor. No entanto, vem a lesão da Cris, que era uma das jogadoras que estava muito bem nessa primeira etapa, e que você fizesse essa avaliação do primeiro para o segundo tempo, e qual foi o impacto da Cris, dessa saída dela em Argentina, e se você já tem algum diagnóstico, alguma coisa já, em relação à lesão dela. Obrigada. Vamos lá, Marina. Bom, em relação à Cris, o diagnóstico que a gente tem aí é que realmente ela está com uma lesãozinha ali no ombro, vai fazer a imagem ainda, então a gente não pode cravar nada. A doutora acabou de falar para mim que nos próximos, não sei se ainda hoje ou amanhã cedo vai fazer o exame, mas ela está bem agora, ela está mais calma, ela saiu com muita dor realmente, então vamos ver como vai evoluir isso até para os próximos jogos. E ela, sim, é uma jogadora referência, tecnicamente falando, é uma jogadora que dá muito trabalho para o adversário, ela tem dentro de um trabalho corretivo nosso, ela sempre prende as duas zagueiras, e isso faz com que a gente tenha movimentos de fora para dentro, com mais espaço quando tem a Cris jogando, porque ela segura muito bem a tensão das duas zagueiras e abre os corredores, ou às vezes abre o espaço entre a zagueira lateral, e a gente usa a Keto e a Jane, a Maranhão, justamente ocupando esse espaço. Então a série dela mexe um pouco no comportamento tático do time. A gente jogou depois com a Keto e mais enfiada, mas é uma jogadora que não está mais muito acostumada de jogar de costas para o gol. A Keto é uma jogadora que joga mais na vertical, e a Cris saindo teve uma mudança de comportamento, o time acabou tendo uma dificuldade um pouquinho mais de reter a bola. A gente não teve muito a bola no segundo tempo, justamente por conta desses movimentos diferentes que a gente precisou ter. Em relação ao primeiro tempo, a gente fez um primeiro tempo muito bom, um encaixe de marcação alta o tempo inteiro no campo do Palmeiras. A gente não deixava o Palmeiras construir, elas ficaram sem a bola, jogando só no longo, e a gente estava com muita condição de abrir o marcador, como você falou, com movimentos bons, com ultrapassagem, com ocupação de área. Mas faltou definir melhor uma efetividade na definição. A gente teve alguns bates de fora da área que não saíram tão bons. A Cris, eu me lembro de um da Fabi, de outro, acho que da Ketling também. Algumas boas que atravessaram a área que a gente acabou não arrematando em gol. Então, assim, foram momentos que a gente não aproveitou com efetividade. Já no segundo tempo, a gente cansou. A verdade é essa. A gente veio de um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, que a gente saiu perdendo e a gente foi virar só nos acréscimos. Então, isso também fez o desgaste ser maior da nossa equipe do que da Belas. Mesmo jogando em casa, teve o deslocamento, teve a volta. Então, teve realmente um esgotamento. E quando você joga marcando alto, como a gente marcou o primeiro tempo, há uma intensidade muito alta. Você joga o tempo inteiro encaixando na marcação. E se você não faz o gol, você tende a ter um desgaste maior no aspecto físico. Então, todos esses acúmulos aí acabaram fazendo com que o segundo tempo, o Palmeiras estivesse um pouquinho mais a boa. Mas, creio que o time se comportou bem. Leiton, boa noite. A Laura Valverde foi eleita a craque do jogo. A gente fala um pouquinho dela antes da transmissão começar. E eu vou voltar no assunto da Laura Valverde, porque no término da transmissão, ela elogiou muito o seu trabalho em relação a essa adaptação dela ali na lateral. Ela que é volante de origem, hoje jogando como lateral, foi muito bem, foi muito elogiada. Ela destacou muito o trabalho dela enquanto a visão dela de atleta, do seu trabalho em relação à aprovação dela hoje. Eu queria que você trouxesse a tua visão de treinador em relação ao que ela apresentou dentro de campo e esse trabalho especial que você fez com ela ali de alternância de posições. A Laura é inteligente, ela puxou o sardinha com o professor, né? Já que está jogando, né? Mas é, ela é uma atleta muito dedicada. Ela é uma atleta que tem uma entrega no dia a dia muito grande. E aí eu vou abrir um parênteses um pouquinho no futebol feminino, que a gente não tem muito essa situação da atleta que é jogadora de origem, ainda mais na idade dela, né? Se eu não me engano, a Laura tem 21 anos, 20 anos, é bem jovem ainda. E assim, ela teve uma base no Santos, jogando como um volante, como uma segunda jogadora de meio, mas elas experimentam muitas outras posições. É diferente do masculino, que o menino com 8, 9, 10 anos devia estar no sub-9, especificamente naquela posição e vai subindo degrau a degrau nas categorias até chegar no profissional já específico naquela posição. No feminino tem muitas essas mudanças de posições porque elas não passaram esse período todo de maturação jogando na mesma posição. Alterna muito, né? Então, assim, e a Laura é uma jogadora que absorve muito. A gente passa a informação, ela é atenta, ela é uma jogadora que absorve. Você fala com ela, ela está muito bem... com os ouvidos bem atentos, o olhar fixo, absorvendo. Então, algumas coisas que a gente vai ajustando nela no dia a dia no treino e ela foi absorvendo, né? Essa composição da primeira linha, essa articulação na segunda zona do campo, que ela faz bem porque ela joga por dentro. Então, quando tem um espaço no corredor, ela tem boas escolhas e o principal dela é muito forte, né? Fisicamente, eu falo pra ela que é uma turinha, né? Ela arrasta pra caramba, ela tem força de bater box to box, que a gente fala de área a área com muita volúpia aí. Então, assim, creio que ela vai evoluindo nisso. A gente tem duas atletas da posição que estão no DM, né? Que são as duas Gi. E, enquanto isso, a Laura vem trabalhando bem e a gente tem muita confiança, não só nela, mas em todas as jogadoras, mesmo quando a gente tem que fazer uma adaptação, elas passam isso e resposta boa permanece. Você falou um pouquinho do DM, né? Você tem lidado com algumas ausências e tem que administrar isso em meio a campeonatos, a competições importantes, tem Campeonato Brasileiro, tem agora o Paulista também nesse início com o Clássicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você tem realizado de improvisar algumas jogadoras até e não podendo contar com outras que são importantes no seu elenco. É, por isso que a gente fala, vou pegar pelo teu final aí, todas são importantes, né? Todas. Algumas têm funções mais específicas, mas todas elas são muito importantes. Quando a gente planejou o ano, a temporada, a gente planejou sabendo o que ia ter no mês de maio, junho, esse acúmulo de jogos, a gente só não esperava realmente que fosse jogos clássicos de cara no começo de campeonato, que isso acabou demandando um nível de concentração ainda maior. Não que os outros não tenham, mas exige muito, né? E o papo agora no vestiário foi esse. A gente tem 26 atletas de linha, sendo que duas estão sendo utilizadas no sub-20, mas então sobram as 24, e as 24 têm que estar prontas a qualquer momento. A gente tem que fortalecer o grupo, fortalecer as decisões, dar confiança para elas, e principalmente recuperar. O DM vai ter muito trabalho agora, quando eu falo DM, é assim, médica, fisioterapeuta, o nosso massagista, que também é um ótimo físico ali no dia a dia, faz o recovery delas, os preparadores físicos, tanto o Henrique quanto a Vanessa, a gente tem cuidado disso. E agora é abaixar o volume de treino bastante, até porque a gente tem outro clássico domingo, amanhã, é um dia que o desgaste é muito grande, fora o lado das pancadas, o lado não só da parte muscular, mas o jogo foi muito físico hoje, muito tempo inteiro, duelos de força, de intensidade, de imposição física muito grande, então isso vai também gerando dores, e agora esse momento é a gente trabalhar em conjunto, ver quem está melhor fisicamente, quem está com o corpo mais inteiro, aquelas que estão sangrando mais, a gente tem que segurar, e as que tem mais suor para dar, a gente tem que colocar para jogar. É isso, o trabalho. Tenho mais uma aqui, você estava comentando sobre os clássicos, se você pudesse falar especificamente, então, do clássico de domingo, contra o Corinthians, vai ser fora de casa, e para o Brasileirão, se você pudesse falar um pouquinho mais dessa partida, falando do Paulista, o Corinthians está na primeira posição, vocês perderam a chance, hoje vai vencer aqui, e assumir essa liderança, mais no campeonato brasileiro, quais são as expectativas para essa próxima partida, você já falou da parte do David, mas aí agora pensando mesmo no clássico em si. Sim, sempre que a gente vai fazer um jogo, que é muito duelado, que é muito igual, se assemelha muito na parte técnica, a gente tem que justamente pensar, quais são as estratégias melhores, para a gente poder ganhar o jogo, a gente não vai lá para empatar o jogo, a gente vai lá para tomar estratégia, de buscar os três pontos, respeitando o Corinthians, que está na nossa frente no Brasileiro, mas a gente vem em uma crescente muito grande, o time tem jogado com um encaixe muito bom, e a gente tem que aguardar sim, em relação àquilo que a gente vai poder usar, como eu falei, amanhã é um dia que o DM vai ter que trabalhar, vai dar um feedback para a gente, no sábado a gente já tem que fazer as escolhas, e domingo enfrentamento, mas eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogo, independente dos nomes que a gente for escolher, a gente tem uma estratégia muito boa, com características e o DNA do clube, de jogar para frente, de jogar com posição, de jogar com uma qualidade técnica, dando liberdade, criatividade para as atletas, cada uma delas, colocar o componente individual, e dentro de uma organização tática, que a gente vai ter, principalmente no sábado, para fazer essas escolhas, para poder fazer um enfrentamento, e um grande clássico contra o Corinthians. Bom, encerramos a entrevista coletiva, muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado.